Negociações por Renato Augusto são encerradas, uma vez que o time acaba de fechar uma negociação com André Azzini, esta é o craque lendário do Barcelona. Falta ver se o cara vai topar ou não. Episódio de hoje, senhoras e senhores bichupega. 29ª rodada contra o Aueda, a 30ª do Salditão é contra o Etfak Futebol Clube. E fechamos este vídeo com o primeiro jogo da decisão da Champions da Ásia, que nos dá vaga para as quartas de final do Mundial de Clubes. No Salditão o bicho pega realmente, porque são dois jogos, seis pontos em disputa e dois pontos, três aliás, do Al-Ilau, que é o líder do campeonato. E tem jogo direto contra o Etfak Futebol Clube, tem a mesma posição, posição não né, a mesma pontuação do líder. O Ibra está pedindo vaga, meteu golaços e hat-trick aí nas semifinais da Champions, mas a idade já não dá né, tem que deixar ele descansar. Aquela cacetada de leve no like, como sempre, já se inscreve se você é novo, se caiu de paraquedas, não vacila né. Além de se inscrever, ativa o sininho, porque tem vídeo todo santo dia nesse canal, tem dia que rolam dois, tem também o Geração Gamer 2, se você não conhece, o link está na descrição e lá também é nesse esquema. Vídeos todo santo dia, feriado, domingo, sábado, o dia que você for lá vai ter um vídeo novo ou dois. Descanteio, bola vem quente, Thaliska tira a sobra ainda com o adversário. Vamos fechando, vamos fechando, armar um contra-ataque cara, é só entregar essa paçoquinha. Vai lá Gustavo Scarpa, já viu o BH, esticou, muito fraco né, tem que ser um pouquinho mais forte. Cristiano pega ela, tem marcação, bola de... nossa senhora, derrubaram o Cristiano ali sem bola, o Juizão não viu o lance hein. Luiz Gustavo aí para o Scarpa, do Scarpa para o Cristiano. Então mano, estão batendo, mas batendo com vontade no robozão. E parece que vai ser mais uma lesão do Papai Cris, e essa deve ser muito grave mano. Quebraram ele na primeira, o Juiz não viu. Aí na sequência, um carrinho desleal por trás, antes mesmo do domínio da bola. Olha só que crueldade, Juiz só vem no cartão amarelo. Cara, o Scarpa está danadinho para bater essas faltas hein, acredito que vai entrar na rede. E nossa, bate muito baixo aí de novo, Molina, na sobra, Taliscão, Molina passou. Isso garoto, isso garoto, ai, não chega no Libra. Scarpinha na batida, vamos de canhota, levantou, Talisca, escorou para o meio da bagunça. Luiz Gustavo parou no paredão de amarelo. Aí Molina, já sai no Gerson, dá para encarar hein mano, dá uma penteada. Talisquinha, pega, rola, na boa, Scarpa, solta a bomba. Eles estão de hack, eles estão de hack. Vai dominando o Gerson, Luiz Gustavo pede, bola por cima, isso, carinho nela. Vai Ibra, vai BH, vai Talisca, o Ibra toca o Talisca, guarda. É um, dois, é tic-tac, estilo Barcelona dos tempos de Iniesta, que pode estar inclusive chegando. Vamos para dentro, sem vacilar cara, sem dar azar a gente tomar gol de empate no finalzinho das partidas. Já tem o Gerson no domínio, traz essa, vamos lá, vem Ibra, vem Ibra, vai, vai paredão, protege essa, chegou, cruzou BH, divo, leio BH. Faz o básico primeiro, sobra ainda do Alnars hein, o Scarpa buscou essa. Gerson, carimba isso, o Gerson na vida real tem um chute muito forte mano, mas aqui os caras acabaram com ele. Olha, e o Ibra pediu para bater essa hein mano, ele chuta forte pra caramba, mas não vamos bater tão forte, vamos bater mais colocada na rede. Golaço, Islatan e Ibraimovic, que que é isso meu mano? O Ibra, ele ensina, ele mostra assim escarpinha, faz uma curva nela por trás da barreira e depois sai pro abraço. Bola colocada ao mesmo tempo forte, indefensável. Bola adiantada aí vai complicar a nossa vida, Álvaro Gonzalez tentou fazer o pênalti, derrubei o cara, mas eles voltam pro jogo hein, gol do Alueda. Bola atravessada aí no Luiz Gustavo, achou bem o Conan hein, vamos lá meu latera, quem vem junto mano, cadê a galera do meio? Ô Luiz Gustavo, chega junto mano, pra tabelar véi. Vai em Gerson, aí sim, talisquinha, preparou, era pra chutar hein, bem mole. Gerson pega sobra, ainda no Alnars, a gente tá com uma boa estrutura ali ó, pra sempre dominar uma bola perdida. Mais três alterações aí no Alnars, pra dar um descanso pra galera, pra ter um fôlego ali nesses minutos finais. O Alueda ainda acredita no empate e os caras tão ali né, ó, olha a bola, olha a bola, pelo amor de Deus. Ainda bem que o maluco cabeceou no meio, vamos pro contra-ataque, a Mari puxa o Conan pra frente, vamos, vamos, marcação. Vamos brigar hein, luta, luta, luta por ela, fecha aí, fecha o meio, isso, levanta cara, acredita? Não abaixa, agora tem que recuar as setas, porque eles tão tentando. E tiramos hein, vai, vai ter contra-ataque, é o Ibra, já abriu pro Talisca, quatro de acréscimo, derrubaram o Ibra lá, dois em cima dele mano. Hoje esse time tá batendo hein, tá gostando de bater nos bovôs do Alnars. Tem bola ali pro Hassan, dele pro Amari, já segurou, botou na frente, a vitória vai ser nossa e quem sabe com o terceiro gol. Aí, Talisca, Ibra, não, erramo o passe, mas vai mano, fim de papo, dois a um, a gente vence mais uma e vamos secar o Al-Ilau. Ah, vai, vai agora mano, cadê os resultados? Al-Ilau, dois a zero no Albatim, fora de casa. E o Etfak, mano, que vai ser o nosso adversário de agora, meteu quatro no Alhacen. Subimos pra terceira posição, mas seguimos muito atrás ali no saldo de gols do Etfak, quatro gols. Estamos à frente do Al-Ilau, mas o primeiro critério de desempate nessa liga saudita é os confrontos diretos. Agora eu só quero saber dessa resposta, hein mano. Ih, deu bom, deu bom nada. Olha o salário que o Iniesta quer ganhar aqui, véi. Cinco milhões de euros, ele tá com quase 40 anos. Vinci o Kobe é o time dele, o time japonês, ele já joga numa liga inferior, mas mesmo assim o cara quer ganhar, né véi. Vamos tentar abaixar que a gente só tem quatro e quinhentos. Para, véi, vou dar esse valor de nove milhões, mas negociando o salário que tá pegando. Vou oferecer quatro milhões, tá bom mano, quatro milhões tá bom demais. Aí é que mata de raiva, né. Ainda bem que tiramos que só deu seis dias de lesão, mas poderia ser muito mais. E com seis dias ele não vai tá pronto pro jogo primeiro da final, eu acredito. E o Iniesta recusou nossa oferta, mano. O salário tá pegando bastante. Chegou a hora de buscar um cara que não tá tão veterano ainda, né. Que ainda joga uma bola, que é o Rames Rodrigues que tá no Olimpiakos. Galera, pede ele a um tempasso. Já que o Iniesta não veio, ele pode vir. O que tá pegando é o salário do maluco, véi. Trinta e dois milhões. A gente pode oferecer a algum jogador no nosso time. Temos algumas opções. O Amaro, inclusive, já tá negociado, então não adianta. Vamos oferecer esse Hassan aqui, cara. 71, ah, vamos dar um cara 68 pra ver se diminui. Diminui um pouquinho. Vamos oferecer agora trinta, vinte e nove milhões. Mais esse maluco negociando direto. O salário dele tá até baixo. Vamos dar três e quinhentos, um pouco de bônus. Já que ele não tá afim de jogar no nosso time. Olha quem tá aparecendo ali, mano. É o Vitinho, aquele mesmo do Flamengo. É o atacante aí do Etifak, que tá fazendo uma excelente campanha. Bola tá rolando agora, vai, é saindo os olhos. E vamos buscar essa vitória. Bola levantada na nossa área. Gerson tirou mal, voltou com eles. Boa, Rossi. E a gente também tem que buscar um goleiro reserva, hein, mano. O Mercadão tá precisando, que só temos aí o Rossi. Olha o presente que o maluco deu pro Bruno Henrique. Aí tem que agradecer, tem que agradecer e muito. BH recebe, olha pra... Grande área errando o passe. Luiz Gustavo, pressionado ali, ele recupera. Tocou pro Bruno Henrique. O BH hoje só quer tentar gol de voleio, levantando a bola. Só uma parada dessa, mano. Mas primeiro tem que fazer o básico. O Etifak vem descendo. Nossa, olha o Vitinho, mano. Olha o Vitinho. Aqui ele joga. Aqui ele joga. Apareceu ali também sozinho. Não sei o que aconteceu, que o nosso lateral ali, o Montiel, saiu na marcação. Eu acho que eu errei, né? Eu mudei a seta. Aí o Vitinho ficou sozinho. Hora da gente ir pro ataque também, né, velho? Ficar só olhando o Etifak jogar não vai adiantar nada, não. A situação vai ficar aí pior, cara. Vem mais uma aí pro Vitinho, ó. Se liga. Vamos, vamos, vamos. Gostar isso. Dá uma quebrada assim, até no nosso próprio companheiro. Só pra dar uma alertada no Vitinho também. Robin Cresson. Na bola. No chão. Vai sobrando. Agora, Scarpa. Agora, escapa, Scarpa. Escapa com essa bola. Vamos lá. Parece que tá carregando um peso de 300 quilos. A perna não anda. Ele tá travado, velho. Vamos, Scarpa. Ah, não. Dá vontade de bater. Os dois caras foram pro mesmo canto e o Scarpa ficou travado. Não acelerou o pé, não. Vai ele de novo. Parou nas mãos do Rossi. Aí o Vitinho, hein. Pegando a sobra. Gustavo Gomes tem que tomar cuidado. O bote errado ali é expulsão. Já tem amarelo. E eu saí errado ainda também no passe. Pra piorar nossa vida. O Etifak tá gostando, né? Tão agradecendo os nossos erros de saída de bola. Aí tem bola lançada. Tem tirando. Tem o Talisca dominando. Botou ela no chão. Agora com o BH, mano. Agora não tem erro. É só chegar e fazer o gol. Segura. Segura que a marcação tá em cima. Isso, mano. Isso. Espera a aproximação. Vai, meu filho. Corre. Corre, meu filho. Corre, meu filho. Toma. Isso. Isso, Conan. Isso, Conan. Invadiu a área. Olhou pro meio. Tocou. Ibrahimovic. Ah, não acredito. Ainda bem que ele tava impedido, velho. Ainda bem. Você imagina se ele não tivesse esse gol. Ah, que isso. Bizarro. Já adianta. Aí, mano. Nossa, agora não tem impedimento, não. Agora não tem, não. Ibrahimovic. Sim. Comemora igual o CR. Sete, Ibra. Essa aí foi tipo a dele. Apareceu no limite da linha de impedimento. E olha o Quaysom. O cara que nos fez ali quatro gols no primeiro turno foi quem perdeu essa bola. E o gol do empate ainda tem jogo pra gente virar. É o vice-líder, mano. A gente vai empatar em pontos em caso de vitória. O Gustavo já pega. E a gente tá indo pro ataque mesmo, ó. Segue seta pra cima. Que bola no Talisca. Agora não tem erro, não tem erro. Chegou, rolou pra trás. Furou, voltou pro Ibrahimovic. Vamos, time. Vamos, Zlatan. O cara é demais. Sensacional. Fez um hat-trick na semi da Champions. Fez um golaço de falta no primeiro jogo com a lesão do Robozão. E agora? Ele tava apagado. Ele tinha acabado de perder um gol sem goleiro na pequena área. Sorte dele que tava impedido. E, mano, o cara do nada muda a chavinha, né? Faz dois. Os dois dá virada. Vamos deixar a seta neutra agora e jogar no sapatinho. Ó, vamos pressionar. Chega junto, cara. Bola ali, ó. Eles tão no meio. A gente tá marcando como se fosse a grande final do campeonato, né? Tá todo mundo se dedicando, ó. Os caras vão lá. Eu seguro pra não dar bote ali na frente e abrir espaço na defesa. Vamos só fechando. Isso. Chega mais pra frente. Agora tem que chegar. Agora tem que marcar, sério. Bola na área. Tirou. Aí sobrou. Nossa senhora! Mano! Acorda, Scarpa. Ele que deixou o cara livre. Já vamos sair na boa, hein? Quarenta minutos, véi. Bola com Molina. Cadencia. Aí tá o Vitinho apertando. Volta a jogada. Acha a opção. Isso no Álvaro Gonzalez. Já adiantou pro Gerson. Do Gerson pro Luiz Gustavo. Vai adiantando mais. Aí, mano. Agora. Calcanharro. Olha o Gerson. Ah, mano. Não pegou o contrapé dele, véi. Não acredito. Três de acréscimo. A gente vai ter que fazer falta aí pra parar essa jogada caso aconteça a frente. Vamos lá, mano. Vai ter que chegar. Chega. Isso. Luiz Gustavo. Rifa pro meio. Pode acabar. Bica. Bica lá na frente. Vai terminar. A gente consegue uma virada espetacular fora de casa. Aí o goleiro Paulo Vítor, Reis, Flamengo e ex-Grêmio. Nem chutou. Acabou, mano. Ai, ó. Estamos. Estamos no caminho do título. Trigésima rodada. Vamos secar, né? Ao Ilau. Ai, véi. 1x0 no Alisaldi. Quase que deu ruim pra eles. Mas estamos aí com 49. Estamos atrás no saldo do Etifak e no confronto direto, né? Eles venceram 4x0 no primeiro jogo e a gente venceu 2x1 esse segundo. Seguimos negociando aí com o Rames, mas não deu, né? O cara quer ganhar uma fortuna e o Olympiacos não quer liberar. Negociações fracassaram. Ele não conseguiu ver um grande futuro no nosso time. Mas no Olympiacos parece que ele tá achando que é o top, né? Tá no auge. Deuses do futebol recuperaram o Robozão que, inclusive, após essa lesão, caiu um pontinho em over. Deixou de ser 90. Mas fazer o que, né, véi? Não dá pra querer tudo de bom. Já vamos deixar o centroavante reserva ali na frente. O Ibra vai ter que ser banco pelo cansaço. Não dá, né, véi? Deixar Ibra e Cristiano é só em uma ocasião aí que não tiver mais o que fazer. Bruno Henrique tem que ter no time pra ser veloz. Pra ter um cara mais móvel. E não dois veteranos aí bem mais lentos. Tá lindo, hein, mano? Tá lindo. Os caras trouxeram a taça pro primeiro jogo. Lembrando que tem o jogo da volta, mas é só pra dar um gostinho de levantar essa taça da Champions. Vamos que vamos. Papai Cris no comando, descansadinho com o Ibra. Jogando muito ali pra entrar no segundo tempo, provavelmente. Bola rolando contra o DC United. Primeiro jogo da decisão da danadinha da Champions Asiática. É Bruno Henrique. Vai Cristiano. Vai, passa Cristiano. O Talisca já viu, já lançou. Robozão preparava pra chutar, moleque. Maluco zagueiro ali que subiu o 18º andar. O DC United tem a posse. Bola esticada na frente já era, né? Molina chegou. O time tá entrosado. 97 não é pra qualquer um. A gente tá dedicado ali no ataque. Gerson. Adiantou pro papai. Vai, Cris. Nossa. Nossa senhora. Merece. Merece. Faz. Empurra pro gol. PH. O zagueiro tirou dele. Uma bola milimétrica do Cristiano pro Talisca. Quase 1x0. Segue aí o Alnars dando aula de toque de bola. Posicionamento também, cara. Aí o Gerson. Capricha. Capricha. Gerson. Aí adiantou. Cruzamento fechado. Rossi. Todo grande time começa com o quê? Com o grande goleiro, mano. E a gente tá com ele. Sai da peluchão com o Canan. Vamos esperar a aproximação, ó. Dá pra carregar. Vem, vem. Toma por cima. No BH. Esse coroa era pro Gustavo Scarpa. Mas aí os caras já marcaram. Cheguei atropelando mesmo. Juizão deu vantagem. Aí o Estrada. Tá com a bola. Chega Luiz Gustavo. Mais uma. Vai. Vai de novo Luiz Gustavo. Travando todas até agora. Zero de acréscimo. Tira daí. Vai acabar. Ele vai dar uma falta, mano. Já tá com 46. Aí deu amarelo pro Álvaro Gonzalez. Por aquele lance, né. Foi realmente merecido. Gustavo Scarpa daí. É pra ele. Vamos no capricho. Scarpa. Ah, bateu. Rede. O Ibrahimovic ensinou. Ele mandou o caminho da cobrança de falta. Só tira da barreira e bota na rede. Um a zero, mano. A gente merecia esse gol pelo que jogamos aí no primeiro tempo. Pra manter, pra tentar bolas aéreas, alguma coisa do tipo, já que a gente já não precisa mais ter um cara cansado. O Ibra entra no lugar do Cristiano. Vamos ver se vai da liga, hein, mano. Os dois gigantes ali no ataque. Ibrahimovic chegou travando na bola. Vai sobrar pro Scarpa. Ah, vamos, 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 Scarpinha. Vai. Isso, valeu a força. Aí o Talisca. Dominou, esperou o Cristiano. Oh, Cristiano. Tem bola na rede. Tem o Alnars muito próximo do título. 2 a 0 grande. Jogo grande. Atuação do nosso time, principalmente na parte coletiva. A troca de passes, a dedicação do jogador está surpreendente. O Scarpinha ali brigou no carrinho, recuperou. E o Talisca e o Cristiano só pá, 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 mano. Tic-taca. Funcionou, botou na rede. A gente joga por uma derrota na nossa casa, por um gol de diferença. Aí bola cruzada. Gerson, tiro estranho. O goleiro bica. Vai sobrando. Vai, vai, time. No carrinho. Travessão. Costas do goleiro. Ai, eu não acredito, cara. Deu gol contra a do Rossi. Mano do céu. O DC United diminui o jogo. Volta pro combate, pro jogo da volta. 1 a 0 simples aí, mano. Leva a partida pros pênaltis. Que eu acho que a decisão não tem critério de gols marcados fora. 4 de acréscimo. A gente pode tentar, hein. Pode tentar o terceiro gol. Aí o Talisca ganha. Bola sobra. Vai pingando, mano. Vamos lá. Segura no ataque, no mínimo. Pra eles não terem chance de empate. Aí o Escarpinha já chegou. Dominou. Bateu. Golaçou. Nem dominou. Nem dominou essa bola. Gustavo Escarpa. Mete o terceiro do Alnars. Bota a galera pra vibrar na Arábia. Todo mundo, ó. Uh, 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 uh. Todo mundo movimentando. Na dancinha do Salditão, hein. Alnars mete 3 a 1, moleque. Olha o Ibra. Olha aí. Olha. Recebeu o Escarpinha. De primeira, Escarpinha. De primeira. E acaba o jogo aqui na Champions da Ásia. Primeiro jogo muito encaminhado. O Escarpa eleita o craque da partida. A gente pode perder até por um gol de diferença. Se perder por 2 a 0, eu acho que vai pros pênaltis. Como eu disse, não tem critério de gols marcados fora na Champions da Ásia. Pelo menos eu acho aqui no jogo. E essa decisão aí vai ser no próximo episódio, pai. No próximo episódio tem esse segundo jogo decisivo pra gente tentar o caneco aqui no Salditão. Olha a situação, vai. Já foram aí exatas 30 partidas do total de 34. Então faltam 4 pro fim. A gente tem que seguir secando o Etifak e o Awilau. E temos que fazer o nosso papel. Nas negociações temos oferta por um lateral esquerdo e eu tô vendendo. Eu quero é grana, mano. Nem vou perguntar mais nada. Quero dar uma despachada aí também no salário. E vamos que vamos. Seguimos monitorando aí o Mercadão da Bola, buscando alguma opção. Ou de repente a gente junte uma grana pra trazer um grande nome aí. Não tão veterano como o Iniesta. Ou sei lá, mano. Deixa aí nos comentários. O que vocês acham? Deve tentar o Iniesta, o Rames de novo. Ou parte pra outra. Deem várias sugestões aí. Tamo junto. Próximo episódio. A decisão das Champions da Ásia. Tamo junto.